eu vou mostrar para vocês a muda aqui ó uma torceirinha será que dá uma duas três quatro muda mas se você separar aqui dá assim sempre vendo o quilo da muda por 50 reais só para vocês tem uma ideia vou pegar esse pezinho aqui tem bastante muda uma duas três quatro cinco três sete oito nove dez tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal te convido a seguir nossas redes sociais arroba agora nós estamos no instagram no facebook e no twitter e o meu a minha tarefa de hoje aqui ó na plantação de cebolinha da raiz vermelha vou colher umas mudas aqui que eu vou mandar para o cláudio ele é de nortelândia no piauí meu você vai para longe né as mudinhas aqui eu tiro e mando para bem longe ó vou mostrar para vocês a muda aqui ó uma torceirinha será que dá uma duas três quatro ponto muda mas se você separar aqui dá cinco ela tá pequena ainda tá e não tá no ponto de colher mas já dá para tirar e fazer muda dela tá vendo eu mando um maço daqui acompanha comigo a colheita e a quantidade que eu vou mostrar para vocês aqui que eu mando vamos lá deu uma limpada seu cláudio comprou bastante coisa nossa aí um abraço para ele um abraço para todo mundo aí de nortelândia também no piauí vou colher ainda hoje couve manteiga para ele também vou mandar tudo via sedex com cinco dias vai tá chegando para ele lá no piauí ó seu cláudio colhendo suas coisinhas aqui se interessou também pelos nossos produtos aí eu tenho tudo que você precisar para roça só me chamar aí no whatsapp na descrição do vídeo tem o nosso contato mas está passando aqui também na nossa timeline chama lá que dá negócio tá bom você vai ter um produto de qualidade diferente para oferecer os seus clientes aí na sua cidade eu mando para todo o Brasil eu tenho mata-mata para cebolinha pulquente para salsa para cenoura tem para combater o bicho mineiro para combater a mosca branca tem bastante coisa aí chama nós que nós conversa bate um papo e se ajuda também que a gente tá aqui sempre para agregar vamos contar agora quantas mudinha vai dar aqui um dois três quatro cinco seis dois sete oito nove nove dez tem muitas que estão com duas ó 11 12 13 14 15 16 só que tá torcendo a boca deve dar umas três mudinha ali 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 aqui ó o massinho desse daqui veio deu 25 mudas se você soltar mesmo tem muitos aqui que tem duas torceirinha duas torceirinha três torceirinha vai dar aí para você de média de umas 30 35 mudas para você tá bom vamos agora colher a nossa couve-manteiga e vou botar mais uma assim aqui que eu vendo sempre em média um quilo e é sempre a média do massa que o pessoal vende por aqui e ela matou uma cebolinha que vem precoce ela vem mais rápido do que as outras e ela é mais resistente pode virar cebolinha bonita tamanho bom e planta elas aqui tem três torceiros lá e plantar de um andar para três muda aqui ó e ontem bora marra com a nossa em vida e colher a nossa couve-manteiga e agora desse lado aqui da roça é onde eu vou tirar as mudas de couve-manteiga para mandar para o cláudio tá bom para eles são dois pedidos que ele quer eu sempre vendo o quilo da muda por 50 reais mas ele pediu dois quilos vai em média 50 mudas vou mandar para ele tem 110 mudas dessa daqui ó se interessou já tem na descrição aí nosso contato só chamar e eu mando para você essa parte aqui eu deixo só para para muda um tequinho dela aqui ó você planta um broto desse aqui plantou na terra deu para você aí uns 30 dias vai tá dando uns brotinho para você desbrotar ela fazer um canteirão logo logo você vai ter um tanto desse de couve-manteiga aí para você uma couve diferente do que o pessoal tem aí para você oferecer para os seus clientes e ler dois três bora lá e aí 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 ó só para vocês terem uma ideia vou pegar esse pezinho aqui ó tem bastante mundo ó uma duas três quatro cinco seis sete oito e nove dez um pezinho desse aqui eu arranquei 10 muda ó tá vendo já completei aqui e a 100 mudas que eu vou mandar para ele mandar um pouquinho a mais né o vídeo de um bom é sempre bom mandar um pouquinho a mais te convida a seguir nossas redes sociais arroba o blog nosso estamos no instagram estamos no facebook estamos no twitter estamos aqui ó colocar numa caixa mandar pro piauí tá bom valeu gente o tempinho hoje tá bom para trabalhar tá bom ventinho bom tá bom e aí Legenda Adriana Zanotto